Te peguei. Chave de prisão. Consegui paralisar suas pernas e suas mãos. Kurama, tire a roupa! Não adianta. O peso das pernas equivale a bolas de ferro de 200 quilos. Eu já ganhei essa luta, rapazinho. As pernas e as mãos de Kurama estão imobilizadas. Será que ele vai conseguir sair dessa? E agora, Kurama? Ele vai te matar! Num ataque, eu vou decidir isso. Prepare-se! Vamos, Juiz! Como você usou o cabelo? Desculpe, mas além de pernas e braços, eu também posso usar outras partes do corpo. Tá, Kurama, você é demais! O que é isso, gente? Uma surpreendente virada! Kurama atingiu fatalmente Gama usando os cabelos para manejar o chicote. Eu... eu fracassei porque eu devia ter inutilizado toda a sua energia de algum jeito. Eu acho melhor você não falar muito. Porque a vitória já é minha. Melhor parar de gastar energia no feitiço de paralisação e usá-la para se curar ou então vai morrer. Só tem um probleminha. Eu ainda não fui derrotado. Mesmo estando paralisado agora, sou mais rápido do que você. Não jogue a sua vida fora. Você é muito bom e não merece morrer aqui. Pois isso será uma honra. Pare com isso ou então você vai acabar morrendo. Não insista, não insista. Memo de gastos No caute, eu vou iniciar a contagem. É uma perda de tempo. Ele não vai levantar nunca mais. Três. Quatro. Cinco. Está lacrado. O quê? Você estava preocupado com os meus pincéis, mas não com o meu sangue. Sabe do quê? A minha tinta foi feita, rapaz, do meu sangue. Encanto de lacramento. Agora sim, eu poderei derrotar você. Encanto de lacramento. Não estou entendendo. O que significa isso? Eu usei um encanto de lacramento de energia. Sua energia maligna foi selada. Selada? Eu vou morrer para que o próximo adversário que lutar vença. Mesmo depois da minha morte, não poderá usar seu poder por dez minutos. Será que você poderá enfrentar o próximo adversário até lá? Segundo lutador, a frente. Kurama não vai aguentar. Toi é o mestre do gelo maligno. Será ele o próximo adversário? Pode deixar comigo, Gamma. Não precisa se preocupar. Eu vou vingar a sua morte. Morra tranquilo, amigo. Kurama foi atacado por Gamma e não está em condições de lutar. Timurameshi tem chance de ganhar. Kurama... Como é que é? Só Yusuke e Kurama que podem lutar? Mas Kurama não está em condições de lutar. Que negócio é esse? Como é que ele vai enfrentar Toi? Nós estamos em grande perigo. Idiota, está dizendo para eu lutar? Assim não vale, rapaz. Próximo episódio, a persistência de Kurama. Manda quem pode e obedece quem tem juízo.